E aí meu povo, aí pessoal, a Chiquinha curtindo a praia, né Chiquinha? Ela e o Esculetinha na praia, Esculeta, passeando um pouquinho com eles pessoal, aí a Chiquinha De boa, não é pra voar não Chiquinha, não é pra voar, tem que se comportar Aí pessoal, Chiquinha, mansinha né Chiquinha? Passeando De boa né Chiquinha? Olha o Esculetinha gente, Ei Esculetinha! Aí pessoal, tô na ilha comprida, litoral sul de São Paulo É isso aí pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Fui!